Pra você é um obreiro Quem de fato sou eu Minha voz, meu rumo Pelo caro mundo Pelo ideal Pelo carnaval Líder estrelado Céu de pensamentos Névoa metal Pelo carnaval Pelo carnaval Pelo carnaval E se cai o avião Se eu não largo a saudade Pelo carnaval 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 Tem particulares Peços tão dispersos na limão Sincer e morrer É você ou não deu Quem de fato sou eu Minha voz, meu mundo Teu lugar, meu mundo Meu ideal Meu carnaval E desclamado o céu Meu pensamento Meu amedal Esclamas por da cor Meu filho amado Minha sorte Meu esporte E se ele não for E se calabrão Se eu não mato a soltar aqui Se eu pedir a me gritar É tempo confessar Quero namorar Se eu pedir a me gritar Se eu pedir a me gritar Peços tão dispersos na limão Se eu pedir a me gritar 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 I gritar Se eu pedir a me gritar Se eu pedir a me gritar Eu quero você Eu muitíssimo Se eu pedir a me grita Acesse a lugares, em particulares Desistando os pés os animais, animais Sem cerimônia, ela se é o meu E que fatos são vivas Aplausos